Então pessoal, o preço do apoio ao grupo que te dará acesso aos sinais são esses que estão aí na tela, mas lembre-se que podem haver alterações, pois esse material aqui foi gravado no começo de 2020. Outro ponto é que, caso você não tenha cadastro ainda na Binance, deixarei o link na descrição para que você tenha acesso a um total de 20% de desconto nas taxas de trade. Consequentemente, isso te traz mais lucros nas operações, te ajuda de uma maneira mais fácil a chegar ao resultado positivo. Observe que nessa imagem aqui, existem três opções de sinais. O scalp, que são os sinais de curto e médio prazo, o swing, que são de médio a longo prazo, e o scalp e swing no mesmo pacote, que é relativamente mais em conta, como você pode perceber. Além do mais, qualquer uma das opções tem a alternativa de assinar a versão mensal, trimestral, semestral e anual. E conforme mais tempo, mais barato vai ficando se você dividir pela quantidade de meses. Os pagamentos podem ser feitos pelo PicPay, que é uma plataforma muito boa, eu gosto pra caramba, o Banco Next, o Banco Original ou uma transferência de criptomoedas. Nesse caso, você faz o cadastro e será enviado pra você uma carteira de criptomoedas pra você fazer a transferência. Pra se cadastrar, o link está aqui na descrição. E se cadastrar, o link está aqui na descrição.